Música Jovens de baixa renda agora tem mais vantagens na hora de viajar de ônibus de um estado para o outro. Dois assentos gratuitos em ônibus convencional são direito para esses jovens. O veículo deve ter características básicas e horários regulares com frequência mínima. Se esgotarem essas duas vagas, ainda existe o direito a comprar duas passagens com no mínimo 50% de desconto. Mas atenção! Para garantir o benefício, o passageiro precisa ter em mãos a identidade jovem, que é um documento emitido pela Caixa Econômica Federal. Para uma história ter um final feliz, a sua jornada também deve ser bem sucedida. Faça valer os seus direitos e traga a paz e tranquilidade que você merece. Para saber sobre esse ou mais direitos, acesse nosso site ou entre em contato com a nossa ouvidoria pelo telefone 166 ou pelo e-mail ouvidoria.antt.gov.br Inscreva-se no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Você saberá em primeira mão sobre novos vídeos a respeito de transportes terrestres. Assim você fica por dentro dos seus direitos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí